Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wildon, eu sou professor de criação publicitária aqui da Estúdio Online e eu quero que você dê uma olhada nesse cartaz aqui do Venom Então, você gosta da arte? Então vem comigo porque nessa aula você vai aprender a criar esse cartaz Então abre o Photoshop e vem comigo Bom, basicamente, para podermos começar, vocês precisam ter essas imagens aqui em mãos Todas essas artes aqui, menos a logo da Estúdio e da Adobe, foram pegas do Google mesmo então são bem fáceis de achar, mas eu disponibilizei aqui porque é melhor do que você ficar procurando então a gente vai trabalhar já com a composição da imagem Então, para começarmos, vamos abrir primeiro a imagem do Venom Então, eu vou clicar e arrastar aqui para cima do Photoshop que fica um pouquinho mais rápido, a gente pode produzir mais rápido Já vou dar Enter Se a gente for notar aqui, tem um detalhezinho que é muito importante a gente dar ênfase que a gente não precisa dos personagens que estão aqui embaixo, só precisamos do Venom Então, a gente vai criar uma máscara Para criar uma máscara, basicamente, a gente vai clicar no Venom e ver aqui embaixo, a gente tem a ferramentinha para poder criar a máscara Adicionar Layer Mask Clicando aqui, vai aparecer esse quadradinho branco aqui Nessa máscara, para a gente poder trabalhar com o que vai ser visível e o que não vai ser visível a gente usa o pincel Ou seja, vou mostrar aqui na prática, para vocês poderem entender Tudo que for branco está visível A gente pode mudar aqui, inverter Tudo que for preto não vai ser visível E é nesse padrão que a gente vai criar Só que tem uma parte muito interessante, muito interessante para você que não entendeu direito Por exemplo, tudo que eu estou tornando não visível aqui Está sendo apagado apenas na máscara Se eu desativar a máscara, o botão direito Desable Layer Mask A imagem ainda continua perfeita Então é isso que a gente vai trabalhar Vamos remover a parte que a gente não quer utilizar Mas, deixa eu ver, antes A gente vai utilizar Deixa eu ver, vou apagar a primeira parte de baixo aqui todinha Tem um padrão aqui que a gente pode utilizar para poder ter um melhor resultado Eu vou usar a Pentool aqui Que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil Porque a gente vai definir 100% Tipo, com mais precisão Onde vai ficar Então, é só vocês utilizando essa ferramenta Como vocês podem ver, você vai selecionando O local que você quer que suma Vamos dizer assim, né? Isso aí vai você contornar o desenho Para no final a gente cobrir com a máscara Então, eu vou acelerar o vídeo aqui E se você quiser pausar para depois ir acompanhando Tudo ok Eu vou acelerar o vídeo Porque esse processo é um pouquinho demorado Mas você pode fazer aí Então, vamos lá Vou acelerar o vídeo e acompanhar rapidinho Então, como vocês podem ver aqui Eu acabei de contornar todo o desenho Pelo menos na parte de baixo aqui Contornei o Venom Aqui não precisa se preocupar com esse pessoal aqui Porque a gente vai remover posteriormente com a máscara Então, eu selecionei aqui embaixo Como se fosse a cintura do Venom Continuei contornando Aqui eu passei por fora Não precisa se preocupar com o lance de passar por fora Porque não prejudica o desenho E a gente também não está perdendo conteúdo Aqui, basicamente, a gente vai criar a seleção Que vai estar só dentro da nossa área da Artboard Então, eu botei para fora Porque ele vai selecionar tudo Até a parte mais, vamos dizer, da pontinha aqui Beleza Feito isso, você pode ver que eu fechei É importante fechar Ou seja, fechar você teria que ir clicando com o Pentool Até o primeiro ponto que a gente criou Então, feito isso aqui Aperta o botão direito Make Selection Ele vai criar a seleção aqui Criado a seleção A gente vai lá Clicando aqui em cima da máscara Clicou em cima da máscara A gente pode usar lá o Pentool não O pincel E agora só ir pintando aqui Que você vai ver que vai remover tudo É muito fácil de fazer Para deselecionar Você pode ir em Select Deselect Ou igual está mostrando aqui No Select e Deselect Você já aperta Ctrl D Mostra o atalhozinho bem aqui na frente Então vamos lá Ctrl D Deselecionou E a gente vai fazer agora o mesmo Com a parte de cima aqui Vai ser meio complexo Só que vai dar para fazer Não vai demorar tanto Então eu vou acelerar o vídeo E vão acompanhando aí Você que está fazendo junto comigo Só é você pausar aí Fazer o seu E quando você tiver feito Já tiver terminado essa parte A gente faz junto Então vamos lá 1, 2, 3 E acelerei o vídeo Então como já podemos ver aqui A gente acabou de remover As partes aqui de fundo Se eu for tirar a máscara aqui Você pode ver que eu removi todo esse fundo Vou ativar aqui Então a gente vai meio que Agora eliminar Esses atores aqui de baixo A gente tem vários métodos Para poder fazer isso aqui A gente podia usar aqui A ferramenta do Clone Stamp Que basicamente A gente poderia copiar uma parte E colar em outra Só que a gente não vai utilizar aqui não Vamos só utilizar a máscara mesmo Que eu acho que fica mais fácil A gente não precisa mexer muito na imagem Então na máscara Basicamente a gente vai pegar aqui O pincel A gente aumenta para um tamanho legal Se você segurar Alt E segurar o botão direito E ir movendo a saída para o lado Você pode aumentar o tamanho Do seu pincel Então vamos lá Vou deixar mais uma desse tamanho aqui Eu acho que ficou bom Vou aumentar um pouquinho mais Porque eu acho que Aqui se você clicar menos vezes Vai dar mais resultado Não, acho que ficou ruim Vamos lá então De um minuto aqui Não estou repetindo aqui Porque a gente normalmente Tem que ir testando Até ficar legal Está quase Eu vou dar um clone Nessa arte aqui Ctrl J Ele já faz uma cópia Eu vou tirar isso daqui Escondi 1 Vou deixar salvo Então basicamente Aqui agora eu vou botar O botão direito Em cima da máscara Aplicar Layer Mask Ou seja Agora ele deixou de ser a máscara E virou nossa arte mesmo Então A gente vai puxar aqui para baixo Mais ou menos onde ele vai ficar Na arte final E agora a gente vai importar As outras artes Que a gente vai utilizar Então basicamente Eu acho que eu vou pegar O da Marvel mesmo A gente pode abrir aqui Vou pegar a Marvel E vamos arrastar lá Para o Photoshop também Trazendo aqui para o Photoshop Deixa eu ver Eu acho que dá para ficar Um pouco maior Esse Marvel Bem destacadão Deixa eu ver mais ou menos Até aqui Beleza Vou dar um Enter Como isso aqui vai ser background A gente pode arrastar Um pouco para baixo aqui Vou botar atrás do Venom A gente pode arrastar Outra imagem aqui Para trás do Venom Mas antes Acho que eu vou dar Um controlzinho rapidinho Eu vou aumentar um pouquinho mais Esse Marvel Deixar quase na borda aqui Dos dois lados Tem que se orientar também Pelas linhas aqui da logo Vou deixar esse aqui Um pouco mais para baixo O Venom também Um pouco mais para baixo Acho que Deixa eu ver Dá para deixar bem aqui Agora dá para puxar o Venom Um pouquinho mais para cima Aí a gente clona O Marvel Segurando o Alt Você arrasta para baixo Ele vai ter outra cópia Segura o Shift Para ele poder continuar No mesmo lugar Pronto Deu ok Já o Venom aqui Um pouco Na verdade tem que deixar Vendo em cima Deixa eu ver Esse daqui Como essa lei Daqui de baixo Está na frente do Marvel Que a gente quer que apareça Como vocês podem ver Ainda tem uns defeitos Aqui do Marvel aparecendo Então a gente vai dar um jeito Nisso aqui Deixa eu ver Uma forma de solucionar Esse problema A gente pode usar aqui A ferramenta do Clone Stamp A gente seleciona aqui Vou primeiro rasterizar Porque você pode ver Que ele fica com um símbolo Aqui do lado Quando está rasterizado Vou aumentar o tamanho Segurando o Alt E o botão direito Você pode aumentar Vou escolher onde eu vou copiar Segurando o Alt E onde eu vou colar Segura o Alt Usando a ferramenta Clone Stamp Clica em algum lugar Onde você quer copiar Soltou Você pode ver Que ele vai copiar para cima E é isso que a gente vai fazer Aqui Você vai poder remover Esses detalhezinhos aqui Daqui eu vou pegar aqui embaixo Para poder continuar Essa mesma linha Aqui deu um pouquinho ruim Vou tirar o Venom da frente Acho que dá para trabalhar Um pouquinho melhor A gente tem que pegar Com o vermelho Então vou pegar daqui Bem semelhante Posso ir copiando Bem simples na verdade Só a gente tem um pouquinho Mais de atenção Olha como é que está ficando legal Já Vou pegar esse daqui Porque tem essa dobra Contorno preto Dá para pegar o contorno preto Do lado de cá No final isso aqui Vai ficar quase invisível Só que eu gosto de detalhar Para não sei se também Poderiam observar Pegar um pouquinho Mais junto Então vamos lá Eu acho que já foi aqui A parte do vermelho aqui Eu vou continuar riscando Um pouquinho mais para cima Beleza Feito isso Vou ativar o Venom Ativar não Deixar o Venom Venom visível Feito isso daqui Agora a gente também Tem que trazer A logo né Escrito Venom A logo do Venom Vamos lá então Na nossa partinha Tem bem aqui Venom Não se preocupe Com o fundo preto A gente tem um método Facinho de remover isso aqui Vamos trazer aqui Para o Photoshop Ele não está aparecendo Porque ele está abaixo Do Marvel ali atrás Vamos dar enter aqui primeiro Raspa para cima Raspa para cima do Venom também Beleza Aqui tem uma maneira Muito legal De a gente se livrar Da parte preta Que tem aqui no Venom Um A gente pode Mexer aqui Na configuração de imagem Pode vir no dissolve Indo aqui até Algum que convença Por exemplo Aqui a gente já tem A transparência do fundo Só que eu não quero utilizar Isso aqui por uma razão Ele fica muito estourado Por exemplo Quando a gente vai Acho que é o Lighting Deixa eu dar uma olhada aqui Ele fica com Muito vulto Aqui ao redor dele Dá para remover isso aqui Com borracha? Dá Só que não é isso que eu quero não Eu vou fazer de outra forma A gente vai utilizar Uma forma de remover A cor de background Mais fácil Vamos dizer assim Aqui primeiro na imagem Vamos rasterizar Rasterize Layer Beleza Aqui em Select A gente vai selecionar Color Range Para que serve Color Range? Eu vou mostrar para vocês Na prática A gente clica no Color Range Agora a gente Virou um conta gotas Aqui Como vocês podem ver E com o conta gotas A setinha do mouse Vocês podem ver que virou Conta gotas A gente vai escolher Qual a cor Que a gente quer remover Eu vou clicar no preto Na arte aqui Já fica selecionado De onde tem preto Que vai ser removido Tudo que estava preto Ficou branco aqui Se eu der ok Olha que legal Ele selecionou todas as partes em preto Só que ele só vai apagar o preto Da layer que está selecionada Então a gente vai Dar um delete aqui Olha que legal Já removeu quase tudo Lembrando que tem esse probleminha Se o pedaço da arte Ficou por lá de fora Ela continua ali Então vou fazer o contrário Do que está selecionado Vou dar ctrl-i E vou dar ctrl-j Estão vendo que só ficou o Venom Eu vou explicar para vocês O que eu acabei de fazer aqui Bom Como vocês viram Estava selecionada a parte preta Que foi a que eu deletei Quando eu dei o ctrl-shift-i Ctrl-shift-i Ele inverteu a seleção Ou seja Agora ele só está pegando o Venom O que está escrito Ele estava selecionando a parte preta Dei ctrl-shift-i Inverteu a seleção Agora só está pegando o escrito Venom Quando você dá ctrl-j Você automaticamente copiou O que estava selecionado Então ctrl-j Está selecionado aqui É quase como se fosse um ctrl-c E um ctrl-alt-v Que ele vai colar no mesmo lugar Colado aqui nosso Venom Separado Eu vou remover esse aqui Que tem um fundo preto Beleza? Se vocês não entenderam É só vocês retornarem um pouquinho O vídeo aí Que vocês vão entender Está bem explicado Está bem fácil Só vocês repetirem Feito aqui A gente ainda tem alguns defeitos Só que vamos aplicar primeiro Uns efeitos aqui Para esse Venom Ficar bem branco Ele está meio azul Clicando aqui no effects A gente pode Deixa eu ver Vamos pegar Cola ou overlay mesmo Eu vou pintar de branco Que é a cor que eu quero Está vendo? Que legal Fica bem mais vivo Só que eu posso mexer na opacidade Eu não quero deixar 100% claro Então vou deixar tipo Mais ou menos Aqui fica muito estourado Então vou deixar mais ou menos Aqui assim Beleza Feito isso A gente tem que se livrar Desses efeitos Que ficam ao redor aqui Porque ele acaba poluindo a imagem Então A gente vai criar uma máscara Igual a gente criou ali no outro Na máscara A gente vai definir nosso pincel Vou diminuir o tamanho do pincel Agora a gente vai apagando aqui É um desenho mais manual Que você tem que fazer Removendo essa poluição visual Digamos assim É bem simples na verdade Só exige um pouquinho de paciência E é só fazendo aí Deixa eu ver como é que está É bom você ir apagando E ir acendendo Porque você vai vendo os defeitos Tem esse daqui de cima Que não dá para ser visto Então vamos lá Vamos continuar aqui rapidinho Não gostei tanto desse aqui Está muito para cima Vou fazer de novo Remover aqui Remover aqui Beleza Acho que está legal Nossa arte está quase chegando Vamos dizer Quase no final Deixa eu ver Deixa eu ver se tem como Dar uma melhoradinha Nesse aqui Está legal né Não tem muito o que mexer Bom Feito o Venom ali Agora a gente tem que arrastar Para a nossa imagem As teias Uma que fica aqui embaixo Ela vai servir de background Para esse Venom Então vamos lá Na nossa pastinha de novo Abre aqui Tem nossa teia aqui Também foi pego do Google Só arrastar para dentro Do Photoshop novamente É muito importante A gente dar atenção As camadas que a gente Está utilizando aqui Por exemplo Aqui é o Venom Aqui é a teia Se você tiver muito problema É muito importante Você renomear as layers Então vou botar aqui Venom 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 Aqui embaixo já está a teia Aqui Marvel Está ok E o restante está tudo bem Então como vocês podem ver Aqui o Venom Ele está acima da teia Então a teia tem que ir Para cima do Venom Olha que legal vai ficar Ele vai cobrir aqui Como se fosse Máscara Para logo escrito Venom Agora Antes da gente Vim trazer o logo da estúdio Vamos tonalizar Nossa imagem aqui É importante adicionar a cor Vai ficar bem melhor Digamos assim Então vamos lá Então agora a gente vai adicionar Uma tonalização nas cores Mas antes vamos fazer Um tratamento aqui no Venom Ele está meio feio Vamos dizer assim Vamos pegar levels Levels é importante aqui Por exemplo A gente Presta atenção aqui Isso aqui é muito importante A gente adicionou levels Tudo que está abaixo dele aqui Se eu modificar aqui Vai ser alterado Porém Se você segurar Out E clicar aqui Pode ver que criou Uma setinha aqui do lado No mesmo tempo que eu estou Segurando o Out Ele criou uma setinha ali do lado Significa que Esse efeito que eu acabei De adicionar aqui Vai ser todo para cima do Venom E é isso que a gente quer Vamos tratar ele aqui rapidinho Deixar ele com as cores Um pouquinho mais bonitas Olha só Como é que fica legal Vai dar um destaque mais forte As cores dele Isso aqui vai ficar legal Porque a gente vai deixar Em uma tonalização só a imagem Igual vocês já viram o resultado final Vai ficar bem bonito Então É, vou deixar mais ou menos assim Acho que eu vou botar O mesmo efeito aqui Na parte do Marvel Acho que dá para ficar legal Deixa eu dar uma olhada Como é que fez demais Beleza Acho que assim já está ok Então agora o que a gente vai fazer A gente vai adicionar um efeito Para poder botar a tonalização Eu vou botar Ruiz Saturation Como vocês podem ver aqui A gente vai mexer nas cores Da nossa arte todinha Só que vou jogar mais para cima Para poder pegar quase tudo Só não vou pegar A logo ali do Venom Como vocês podem ver Se eu mexer aqui Ele mexe em todas as tonalizações Só que individualmente Em cada parte Isso a gente não quer Então vou botar em Colorize Que ele vai definir tudo Com uma cor só Como eu quero ele azulado Igual a gente já tem Na nossa arte final Então a gente vai ter que ir trabalhando aqui Por exemplo Olha como é que já está ficando legal Acho que vou botar mais ou menos Deixa eu ver Acho que aqui 228 É só a gente ir trabalhando Vocês vão notar que dá certo Aqui parece que está ficando muito escuro Só que a gente pode clarear aqui Com a parte de baixo Vai ficar legal Acho que aqui eu vou botar Vou botar 100% mesmo Deixa eu ver quanto vai ficar legal aqui Acho que essa imagem assim Já ficou legal Aqui a gente deu vacilo A teia tem que ficar por trás também Olha que legal já está a arte Olha como é que ficou o destaque no Venom Só que tem uma coisa aqui no Venom Que está me encolodando Então vou mexer nele Vou usar Não vou usar máscara essa vez Vou usar borrachão mesmo Na verdade vou fazer com máscara Para poder me garantir Colocando a máscara aqui Vou selecionar o brush Vou aumentar um pouco o tamanho do brush Quero apagar aqui embaixo Só que só no Venom Acho que vai ficar melhor Notaram? Isso que eu quero Deixa eu dar uma diminuída Segurando o shift Você pode ver que ele só vai apagar para o lado Não vai apagar para cima Legal, ficou legal O que eu vou fazer agora? Vamos pegar as logos da Studio E da Adobe Você pode selecionar as duas Arrasta aqui para dentro Do Photoshop Soltando aqui Vai ficar no tamanho Eu vou deixar o tamanho padrão por enquanto O tamanho padrão Vou subir as duas lá para cima Para não pegar os efeitos Como vocês podem ver Aqui como vocês podem ver O root saturation Deu um probleminha Deixa eu ver O levels que era do Venom Serve para os outros também Volta aqui o levels Beleza Vou pegar as duas logos aqui Vou deixar elas mais ou menos do mesmo tamanho E curtinho nos cantos Vou dar um zoom aqui para ver se fica legal Então tem uma coisa muito interessante para passar para vocês aqui Que por exemplo Bem aqui onde tem essa barrinha de tarefas aqui Se a gente clicar nesse aqui Que tem o símbolo de transparente Que é esse quadriculado parecendo xadrez A gente clica nele Agora em tudo que for pintar Em cima da logo aqui Vai pegar só a parte que é visível Dentro da nossa camada Porque tem a parte transparente Então a parte transparente não vai ser pintada Isso aqui é muito interessante E facilita para caramba o nosso trabalho Olha que legal Só pintei, já modificou Não precisei selecionar Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou criar um retângulo Para poder definir qual é a nossa margem de respiro Por exemplo, eu acho que mais ou menos até Vou colocar de Um centímetro e meio Um vírgula cinco Vamos lá Um cinquenta né Digamos assim Criado aqui Você pode ver que já está na margem Quase que do tamanho do que a gente já tinha criado Vou botar uma cor só para a gente poder Ter ele como visível Como você viu ele não está aparecendo Porque a gente tem que adicionar a primeira cor aqui Adicionar a cor ali em cima Então a gente já pode puxar uma margem Tanto da parte horizontal Quanto da parte vertical Vou fazer a mesma coisa do outro lado Normalmente a gente faz Essa parte aqui do trabalho No início do projeto Só que como a gente já tinha visto O projeto todinho que a gente ia criar Eu nem me atentei a isso não Isso aqui não foi um erro Porque a gente já sabia o que a gente ia criar Então Basicamente quando você for criar O seu arte Você já fica atento a essa parte aqui De criar as margens de respiração Daqui eu vou arrastar a mesma arte lá de cima Mesmo quadradinho né Facilita a vida Feito aqui já meio que está completo Porque tem um lado A gente acabou de fazer Do lado direito Posso remover esses retângulos Que eu acabei de criar Olha que legal A gente já tem a margem de respiro Então aproveitando a margem de respiro Vou mexer nessa Nessa parte daqui de cima da Marvel Vou deixar os contornos ao redor O branco Batendo exatamente na margem Assim fica melhor A visualização fica um pouquinho melhor Deixa eu ver o que a gente ainda pode fazer aqui A logo está aqui da Adobe Vou diminuir ela um pouquinho Olha que legal Já está bem Um visual bem interessante Eu acho que dá para a gente dar uma mexida Em algumas coisas Eu vou ver Deixa eu ver se eu consigo mexer Em alguma coisa na logo do Venom Vou mexer na matriz saturação Dessa logo Quero deixá-la um pouco mais brilhante Então vamos lá Levels Na verdade não matriz saturação Vamos mexer no levels Aqui na metade a gente pode deixar assim Mais ou menos Olha como é que está ficando bem mais forte A logo Tem uma coisa que não está me agradando aqui na logo Vou puxá-la um pouco mais para baixo Vou puxar o Venom também um pouco mais para baixo Vou mexer na levels aqui também Eu acho que dá para ficar um pouco melhor Agora que a gente tem a tonalização de fundo Dá para mexer um pouquinho mais no background Eu vou dar uma mexida mais aqui no Venom Porque eu acho que ele não está Com todo o potencial que dá para ter Nos detalhes dele Vou deixar ele um pouco mais dark Digamos assim Então basicamente a gente tem o nosso cartaz aqui pronto Se você não deu conta de fazer até aqui Tipo acompanhando direito Você pode retornar o vídeo Que com certeza você vai conseguir fazer Então espero que você já tenha gostado E conseguido concluir E aí? Você conseguiu concluir a sua arte? Então se você quer aprender mais sobre esse tipo de conteúdo Acesse o link aqui embaixo Que com certeza iremos mostrar o caminho para você Então não se esqueça também de deixar seu like aqui embaixo Se inscrever no canal que é muito importante E comentar o que você gostaria de aprender Que provavelmente iremos responder você Então espero que você tenha gostado desse vídeo E até a próxima dica A próxima aula Nos vemos por aí Falou!